Fala, compadre e comadre, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês, já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like, seu comentário Hoje o vídeo vai ser sobre o Instagram, pessoal, mensagem no Instagram Quando tiver um modo temporário, o que fazer, o que eu devo fazer quando estiver no modo temporário no Instagram Eu vou mostrar pra você agora, você vai entrar no Instagram, né, normalmente Vai entrar no ícone aqui de mensagem, beleza? Entrando aqui vai aparecer, né, seus seguidores e tudo mais E você vai clicar aqui, onde estiver, geralmente pode acontecer de ativar todos os modos temporários Todas as conversas e pode ser um ou outro, tá bom? No meu caso foi só da minha esposa, beleza? Então o que vai acontecer? Quando ela mandar uma mensagem, quando você ler ela, automaticamente ela já vai sumir, tá bom? O modo temporário, ela já vai sumir, tá? Nesse caso aqui eu mandei uma mensagem só pra ela responder pra vocês entenderem Que quando eu ler a mensagem dela, automaticamente quando eu voltar pra mensagem, já vai ter sumido Isso é o modo temporário, é isso aqui, ó, modo temporário, certo? O que eu devo fazer pra sumir com esse modo temporário e voltar como era antes? Vou mostrar pra vocês aqui agora, vocês vão clicar aqui no modo temporário Só pra poder, só pra mostrar pra vocês, vou mostrar aqui, é, mostrar pra vocês aqui rapidinho pra vocês, tá bom? Modo temporário Como tirar do modo temporário? Você clica, não adianta nada, tá vendo? Não faz nada Então o que eu devo fazer? O que você deve fazer é o quê? Você simplesmente vai só arrastar a tela pra cima Só arrastar a tela pra cima, tá? Vou clicar na tela assim, ó, e vou arrastar pra cima e pronto Voltou o modo normal Ah, Julio, então eu quero ativar o modo temporário novamente Você simplesmente vai fazer isso aqui, ó, arrastar pra cima de novo Você ativa o modo temporário novamente Tá bom, pessoal? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo E já vou aproveitar que eu tô no meu Instagram, né? E já vou divulgar o meu Instagram pra vocês seguirem aí, tá bom, pessoal? Meu Instagram é esse aí, Julião do Salão Já segue lá, já deixa os seus likes, tá bom? E já se inscreve no meu canal aí Que vai me ajudar muito, vai ajudar meu canal a crescer E vai dar uma força pra gente continuar aí ajudando vocês Ensinando vocês várias coisas legais aí, tá bom? Forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E muito obrigado aí pela força de cada um de vocês, tá bom? Com Deus